Natural do Chile, a Daniela não tinha costume de lidar com a dengue. Foi o marido, que é brasileiro, e os agentes de saúde que mostraram o que fazer para evitar a proliferação do mosquito. Foi muito diferente. Eu cheguei aqui, eu já me apavorei com dengue. Aí comecei a me adaptar nessa nova rotina de cuidar da caça. Por causa das crianças, os cuidados por aqui são redobrados. O uso de repelente, tanto spray no corpinho, como aquele repelente elétrico que a gente coloca na tomada. Seu esposo já pegou. Pegou, ano passado foi horrível, ele sentiu muito mal e a gente pensava, se um adulto passa tão mal, agora imagina uma criança. Esse pediatra diz que os sintomas da doença são os mesmos para crianças e adultos, mas a identificação é um pouco diferente. Algumas crianças podem relatar dor no corpo, dor atrás do olho, dor nas articulações, mas o principal sintoma é a febre, é igual acontece nos adultos. Identificar os sintomas em crianças com menos de dois anos pode ser ainda mais complexo. Por isso, a febre persistente pode ajudar no diagnóstico. O tratamento vai depender do estágio da doença, mas todos eles exigem muita hidratação. Uma vez diagnosticada a dengue, o principal tratamento da dengue é a hidratação. Hidratação e remédios para os sintomas, então remédios para controlar a febre e a dor principalmente. A gente evita usar, não é indicado usar, é contraindicado, usar o anti-inflamatório, principalmente na pediatria o ibuprofeno, porque ele pode, em casos de dengue hemorrágica, agravar o caso. O aumento no número de casos de dengue acendeu o alerta da Secretaria Estadual de Saúde. Já são mais de 18 mil notificações e mais de 10 mil casos confirmados. 50 municípios estão em situação de epidemia. Este ano a gente está tendo uma, o que a gente chama de inversão sorológica, a gente estava tendo mais sorotipo 1 no estado de Goiás, e agora a gente está tendo um aumento grande do sorotipo 2. E isso piora o quadro, por quê? Porque a população está mais vulnerável ao sorotipo 2. Historicamente, os casos mais graves eram idosos. Por conta da mudança do tipo da dengue, da virulência da dengue, nós temos percebido, obtido casos de crianças, adolescentes e até bebês. O aumento de casos já ameaça a capacidade de atendimento no sistema de saúde. Pelo menos 15 pessoas são internadas com dengue por dia. Por isso, a melhor forma é prevenir. Você que está em casa, toma cuidado com a dengue. Quando você está em casa, toma cuidado com a doença e atendimento no sistema de saúde. Obrigado.